Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de notícias, isso mesmo, vamos falar do Rei Pelé. Como está o Pelé hoje? Todo mundo sabe que ele está com problemas sérios de saúde, né? As filhas dele fazem revelação sobre o quadro dele. Em situação delicada de saúde, o Rei Pelé do futebol está internado no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, devido a um câncer de intestino. A situação já está em metástase, ou seja, afetou outros órgãos, como pulmão e fígado, agravando seu quadro clínico. Por conta disso, Pelé começou a receber cuidados paliativos para amenizar os sintomas e dores físicas criadas pela doença. Porém, segundo as filhas, alguns fatores anteriores fizeram com que Pelé tivesse seu estado de saúde agravado. De acordo com as filhas Kelly e Flávia, em entrevista ao Fantástico, o Rei do futebol foi acometido pelo novo coronavírus. Recentemente, esse seria um dos motivos da piora da sua saúde. Devido à fragilidade do seu quadro clínico por causa do câncer e do Covid-19, a quimioterapia fez com que o Pelé contraísse uma infecção no pulmão. Porém, em fala reviradora do estado de saúde do Pelé, Flávia Arantes, disse que o eterno camisa 10 do Santos não está na UTI. Porque as notícias que diziam que ele estava na UTI, né? As frases delas foram assim. Ele não está na UTI. Ele está no quarto normal. Então, não está em risco. Ele está em tratamento. pontuou a filha dele. E é isso, gente. Essa notícia foi a de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Deixe um like aqui, tá bom? Aperta o joinha aí embaixo. Está escrito sobretudo embaixo, tem um joinha. Esse é o like. Aperta o like. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.